Música Meu nome é Edino Menezes, eu sou cineasta há uns 25 anos já Eu comecei no teatro, o teatro eu fico nas performances Depois eu fui pro cinema, até chegar na literatura, que eu comecei em 2018 Mas aí eu quero contar pra vocês a história assim, desde quando eu comecei a fazer terror Quais são as minhas influências, as referências, desde pequeno assim, até chegar aonde eu cheguei Tudo que eu gostava, tudo que eu curti e consumia era terror já Desde a música, ao cinema O terror era uma adrenalina, né? E aí eu curti essa adrenalina do meio Música O Edgar Allan Poe Só que o Edgar Allan Poe, em toda a minha vida, é muito, muito, muito depois Em toda a minha vida, quando eu estava fazendo teatro, comecei a conhecer os textos dele e tal E pra mim, o Edgar Allan Poe é o melhor, foi literatura de terror Não tem nada parecido Esse nome surgiu, depois surgiu um projeto desse livro Um projeto desse, desse livro, né? Eu fiz um projeto pra fazer as histórias, contar as histórias E então é o nome do meu projeto Chama Pra Quem é Crédito Fantasma? Foi meu primeiro livro E virou meu projeto E levando para os meus lugares E levando para as pessoas e tal Música Ficou fantasma Eu coloquei E aí, mandei para o Eduardo E foi incrível Ele publicou Descubricou E aí, essa foto foi muito sucesso Ficou fazendo muito, 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 muito sucesso Eu falei Olha isso, meu Olha que legal Eu acho incrível ter encontrado Ter aceito o terror Ter sido também generoso com as pessoas De trocar minhas histórias E compartilhar Pra poder crescer cada vez mais Obrigado, gente Fico muito feliz de poder compartilhar O que eu gosto de fazer O que eu amo fazer O que eu amo fazer